Fala galera do canal, bom dia do sertão, bom dia, como estão vocês galera? E aí galera, Corinthians e São Bento, 1x1, não deu nada. E aí, o que vocês já acharam da partida de ontem? E aí galera, mesmo assim acho que eu ainda vou fazer esse desafio. Eu ainda vou raspar o cabelo, mas o vídeo só vai estar no ar, se vocês compreenderem, né? Se inscrever no canal aí, bater a meta de 1.500 aí, aí eu solto o vídeo no ar aí, beleza? Eu vou raspar a cabeça, vou fazer o vídeo, só que eu vou colocar ele no ar, só quando vocês compreenderem aí galera. Se inscrever no canal, ativar o sininho, dar as notificações, comentar, deixar o like e dar uma força lá no meu canal lá. E você que é inscrito, se puder dar uma força lá na minha playlist galera, é... Agradeço muito, coração. E aí eu vou estar fazendo esse desafio e vou estar colocando o vídeo no ar aí, a mudinha raspando meu cabelo aí. Estou afim de raspar mesmo. Sei que o Corinthians não perdeu, mas fazer o que né cara? Tamo junto aí galera. Vamos lá? É com vocês aí galera. Agora é com vocês. O vídeo tá no ar aí, se inscreva no canal aí, beleza? Vou bater essa meta de 1.500. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?